Música Ao meu lado o deputado Max da BB, que é o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa. Presidente, agora há pouco foram aprovadas três apreciações que foram feitas, uma em relação à prestação de contas do governo do Estado referente aos anos de 2003, 2004 e 2006, e outra importante decisão foi em relação à extensão das gratificações das atividades de saúde pública para todos os servidores da CESA. Como é que o senhor avalia essa decisão da comissão? Vale ressaltar e exaltar a atitude do presidente Cacá, dessa casa, que agora ele está fazendo as comissões cumprirem o que está no regimento. Eu, por exemplo, como deputado, ainda não tinha votado nenhuma conta, e nenhum parecer do Tribunal de Contas referente às contas dos poderes, dos órgãos do Tribunal de Contas, a própria Assembleia, o governo do Estado, e agora a gente está apreciando. O parecer do Tribunal de Contas foi pela aprovação. Tecnicamente eles são os responsáveis por isso. E como não teve nenhuma ressalva, tudo certinho, a comissão hoje aprovou essas contas que você citou agora. Quanto a gás, a gratificação aí para os servidores de saúde, essa daí eu acho que o governo está de parabéns por reparar um erro quando criou a lei das gratificações, que deixou várias categorias que trabalham na saúde sem recebê-las. Alguns até recebem hoje, mas é contra a lei. O governo poderia até estar sofrendo alguma admostração por isso. Mas essa lei veio para realmente fazer justiça para todas essas categorias que ficaram fora. Então, é mais uma vez a Assembleia fazendo seu papel aqui em prol da comunidade. Bom, esses processos já foram avaliados pela Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania. E foram aprovados. O próximo passo será a votação em plenário, que deve acontecer em breve. Sérgio Brinjel para o Assembleia Notícias.